Olá, estamos começando mais um programa Influenciadores, tem a produção da equipe de redação de jornalismo no Editora Ser Mais, e eu tenho o prazer hoje de estar com um amigo de muito tempo, eu diria quase o tempo que eu tinha cabelo preto, mas não é bem assim, tem cabelo branco, é bem diferente. Marcelo Ortega, que é um dos maiores palestrantes de vendas no Brasil, é um grande treinador, está há mais de 20 anos nesse mercado, e eu acho muito importante estar com o Marcelo aqui hoje, porque em tempos de crise, falar de vendas é muito importante. Bom ter você aqui, Marcelo. Bom demais, Maurício, que honra ter esse espaço com você, fazia tempo que eu queria vir, e é um trabalho sensacional que você realiza aqui, ajudando empresários, empreendedores, profissionais com diversas ideias. Ele está te dando um toque ali. Aqui o programa é... Tá bom, estamos ao vivo, e ao vivo acontece tudo. Ao vivo. O microfone estava para baixo, vamos lá. Beleza. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui, Maurício, muito obrigado pelo espaço. Marcelo, para falar do teu trabalho, a gente está vivendo uma situação hoje no Brasil meio complicada, está todo mundo sabendo, não precisamos falar sobre isso, mas onde é que entra a valorização do treinamento de vendas, da palestra de vendas, no momento desse de crise? Maurício, é crucial. Quando nós temos um ambiente tão desfavorável aos negócios, queda na demanda, no volume, na conversão, as vendas caindo e é fato. Tem gente que está falando assim, ah, crise é oportunidade. Não, crise é crise. Oportunidade para poucos, que se remodelam, criam novos espaços, tem uma equipe já preparada para buscar este mercado que ele muitas vezes não atua. Agora, na maioria dos casos, é o mimimi. É a reclamação, é a choradeira. E aí, quando você fala de treinamento, você está falando de um oxigênio para o negócio que normalmente não é percebido. A gente não vê o ar, mas a gente sente. O treinamento, você não vê, às vezes, o resultado imediato, mas você sente uma mudança, principalmente comportamental. As pessoas adoram treinamento. O que motiva um vendedor foi pesquisa feita há 4, 5 anos atrás, pela revista Venda Mais, que é parceira nossa e tal. Eu achei muito interessante que a resposta é, o que motiva um vendedor não é dinheiro. 11% disse dinheiro, 14% disse carreira, e 34%, quase somado desafios e responsabilidades com treinamento, deu mais de 70%. 34% um, 36% outro. Ou seja, é assustador a quantidade de empresas que ainda não pensam no treinamento como um componente essencial. Quando para de ventar, é preciso remar. Tem menos peixe no rio, analogia. Você vai precisar ter uma varinha melhor, uma técnica melhor, você vai precisar se organizar mais. Eu estava numa convenção outro dia, Maurício, falando com empresários franqueados de uma grande marca. O franqueador abriu a convenção, que foi fora do país, inclusive, dizendo assim, olha, nunca vi tanta falta de perspectiva. Eu nunca vi em 50 anos como empresário, tanta dificuldade. Não vejo luz no fim do túnel. Eu pensei comigo, caramba, ele é o empresário maior da marca. Se ele está dizendo isso para aquele cara que investiu, às vezes, a grana de uma vida toda, as economias, o investimento feito na sua marca como franqueado, ele está, no mínimo, jogando terra neste braseiro. Ele está, no mínimo, jogando água nesse uísque. E eu falei, vai sobrar para mim depois, né? Depois ele vai falar assim, agora o Marcelo vai motivar vocês. Eu acho que tem dois tipos de profissionais empreendedores. O da turma do bem, que pega essa dificuldade e transforma ela no olhar, opa, onde eu posso produzir, como é que eu posso melhorar, o que eu não faço que eu posso fazer, que parcerias eu não fiz que eu posso criar. Sei lá, essa marca de alimentação, essa franquia, grande franquia, aliás, poderia fazer parceria com os cinemas dos shoppings, poderia ampliar o mix de produtos, poderia cuidar do cliente que não está aparecendo mais na praça de alimentação, em vez de dizer que nunca viu tanta falta de perspectiva ou tanta dificuldade. Sei lá, treinamento é tudo. Você usa uma expressão que é o desvendedor. Desvendedor. Você acha que o empresário foi quase um desvendedor? Um desvendedor. Como é que você vê, como é que você posiciona essa cidade de desvendedor? Porque estamos num momento que você precisa vender a ideia. A ideia da oportunidade precisa ser vendida, mas não só como jargão. Você vai precisar ter evidências, elementos que convençam o seu vendedor, no caso deste que precisa vender para o franqueado, que precisa vender para a equipe, que precisa vender para o cliente. A ideia tem que ser sustentada. Foi um desvendedor. Quem é o desvendedor? Aquele que acorda de manhã e sai para trabalhar no improviso, sem treinamento, sem conhecimento do produto, sem ler jornal, revista, e achando que basta ser improvisador, basta ser comunicativo, bonachão, e isso não serve mais no mundo das vendas de hoje. Eu não quero voltar a um tema tão antigo, porque ano passado a gente dizia, a pessoa fala bem, ele pode ser vendedor. Mas a profissionalização do vendedor, eu sei que há muito tempo se fala na importância de você assumir vendas como profissão e não como algo transitório. Puxa, estou sem nada para fazer, vou tentar ser vendedor, vou tentar fazer alguma coisa. Essa profissionalização, ela está cada vez mais consciente no vendedor? Você sente que hoje, não só as empresas estão preocupadas em treinar mais, mas o vendedor também está procurando esse treinamento, essa profissionalização? Depende. A galera mais jovem... Deveria estar, né, Marcelo? Deveria estar, sem dúvida. A galera mais jovem, aqueles que não estão no campo do nem-nem, geração nem-nem, nem estuda, nem trabalha, nem quer isso, nem aquilo, aqueles que precisam, que têm a fominha e precisam, por que têm dificuldade em casa, por que não vende berço esplêndido, e esse cara aqui entra em vendas. Entendendo o mercado hoje, buscando uma formação acadêmica, buscando especialização nessa área que não... Vai existir, muito em breve, muitas universidades de vendas no Brasil, eu assim torço. Já existe a Univeb no Sul, está nascendo agora a Universidade do Sucesso em Vendas, que eu fiquei muito feliz, por ter sido convidado para ser um professor de um conteúdo à distância, de EAD. Agora, é pouco, é incipiente ainda, perto da quantidade de gente que trabalha nessa área. Então, o vendedor, ele aprende com quem? Com outro vendedor. Ele olha, e se ele aprender com o vendedor errado, ele aprende errado, né? Ele fala assim, quem vai treinar o cara? É o chefe. O chefe não tem paciência. Às vezes, não é do ramo. Porque treinar vendedores é como educar uma criança de 6 anos. Você vai ensinar, o meu filho tem 7 anos. Você vai ensinar o teu filho a andar de bicicleta, com 6 anos ele aprendeu? Ele anda, ele desequilibra, ele cai. Aí você pega, coloca ele de pé de novo, incentiva, vai, machucou, levanta, vai. Você tem que ter um procedimento muito paciente para desenvolver. E às vezes, nas vendas, o clima é tão de pressão, é um clima tão hostil, que o cara tem que ter resultado, ele tem 30, 60, 90 dias no máximo para vender. Se não der certo, é demitido. Então, como fazer? Você coloca o vendedor naquela posição de atendimento, no balcão, com a pasta na rua, dá um treinamento básico de produto e fala, amigo, vai. 20%, se for fazer a lei de Pareto, 20% vai fazer 80% do resultado. E é terrível isso para a empresa. Porque se perde conhecimento, se perde cliente. Imagina esses 80% que não tem resultado. Eles também estão atendendo clientes. Eles também estão levando o conhecimento da sua empresa para a concorrência. Então, sem dúvida alguma, está mudando, mas não mudou ainda. Os 80% não trouxeram resultado, mas trouxeram custo para a empresa. Custo? Custo? Fora o que você apontou, o cliente foi queimado. Eu sempre pergunto, quanto custa o cliente que você perde? Quanto custa o nível de desconto alto que você dá? Quanto custa a reclamação? Quanto custa manter uma estrutura, o custo direto e indireto da venda? Do cafezinho, a visita, o almoço, a passagem de avião. Tudo isso é uma operação caríssima. Contratar e demitir é terrível. E é, estamos falando, do maior turnover do mercado. Aliás, só perde para empregadas domésticas. Empregadas domésticas trocam mais de emprego. Apesar que agora eu acho que não, né? A lei protege tanto o mercado doméstico que isso vai acabar. O vendedor tende a ser a maior rotatividade do mercado. É assustador. Caminho. Primeiro, é boa crise para ver quem é vendedor. Então, o que eu estou dizendo por aí é positivo. Seja no varejo, no corporativo. Você vai descobrir agora, você que é empresário, você que é gerente de vendas, quem na tua empresa é vendedor ou está vendedor, como você disse. Quem estava aí ocupando uma posição sem nenhum tipo de engajamento, comprometimento e preparo. não quis aprender sobre produto, estava vendendo porque estava tirando pedido. Você vai descobrir isso agora. Agora, como profissão, o vendedor, ele precisa ter uma automotivação, né? A gente ouve, tem vendedores que reclamam, por exemplo, ah, eu trabalho, mas a empresa não dá nenhum tipo de treinamento, motivação, e sem motivação eu não consigo produzir. Mas, na verdade, o profissional, a gente está falando de vendas, mas em qualquer função, o trabalho realmente é rotineiro, o trabalho é desafiante, obstáculos, com certeza, tudo que vai acontecer na nossa vida. Mas, a motivação interior é muito importante, né, Marcelo? Principalmente para o vendedor, né? É, eu diria que se o profissional de vendas chega com esse discurso, não deveria trabalhar em vendas. Porque o vendedor já tem que acordar com o cheiro de carro novo. Ele tem que acordar inspirando sucesso. Essa história de, ah, eu preciso de dinheiro para me motivar. A falta de dinheiro é desmotivante, mas o dinheiro não é um fator de motivação. É um fator de manutenção do profissional. O bom vendedor, normalmente, está cheio de dinheiro. Quando ele coloca um carrão na garagem, compra seu apartamento, sua casa, faz os cursos e as viagens que quer, ele não está reclamando. A questão é, será que eu tenho como identificar quem é o automotivado? Tem sim. Pergunta para a pessoa, próximo vendedor que você for contratar, quais foram os últimos três momentos de sucesso dessa pessoa? E você que é vendedor e me assiste, tem uma galera no Periscope que está me assistindo aqui também, simultâneo, meus amigos de vendas, quais foram os teus últimos três momentos de sucesso? Se você não disser isso em 30 segundos, talvez você esteja se apegando, se apoiando nos outros. Eu sei quais foram os meus últimos três momentos de sucesso. Quais são os momentos em que me sentiram herói? Outra coisa que eu falo para os chefes, pergunta para o vendedor, para o candidato a vendedor, se ele deixaria que você entrevistasse o seu ex-chefe. Adoro essa pergunta. Porque normalmente o vendedor é aquele que, que ele se orgulha muito do, 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 do seu comportamento ético. O mau vendedor não vai nunca deixar você entrevistar o ex-chefe. E a outra coisa é, oferece para o vendedor, para testar a motivação dele, oferece para o vendedor uma vaga na área administrativa. Olha, pelo seu perfil, eu estou vendo que você, além de vendedor, você ocupa, tem competências que poderiam ser muito bem aplicadas em uma outra área. Nós temos uma outra área com salário fixo e tal. Você toparia? Você vai ver que o, o mau vendedor é esse que precisa de muletas, precisa de apoio. Ele fala assim, claro, claro, estou dentro. Não contrate. Esse não é vendedor. Tem que ser automotivado. Dicas importantes. O Marcelo é autor de vários livros, inclusive tem um que ele fez na editora Ser Mais, mas nós trouxemos aqui hoje, só para falar um pouco mais, porque eu acho importante, o vendedor está preocupado, não só o vendedor, mas o supervisor de vendas, o gerente, o diretor, o dono da empresa, o dono da franquia, etc. Mas, você tem feito vários livros, tanto o Inteligência em Vendas, mas você tem alguns outros aqui, que dão esse tipo de orientação. Qual é o teu foco com os livros? O que você pretende transmitir? Vamos lá, o Red Book, é o último. O vermelhão, né? Vermelhão, esse é uma alusão ao energético, em homenagem ao energético mais vendido no mundo, mas ao mesmo tempo o livro da paixão, é o Red Book na veia, é o Red Book, logo, logo vou lançar. O Inteligência em Vendas é o segundo, então nós estamos mostrando a ordem inversa, o Red Book é o terceiro, o Inteligência em Vendas é o segundo, para líderes, isso aqui fala dos três R's, o Inteligência em Vendas, regras, reconhecimento e resultado. O líder que não coloca isso, você que não coloca isso na sua empresa, regras, reconhecimento e resultado, não tem um equilíbrio entre componentes de manutenção, motivação, inspiração, condução e comando da equipe. Sem regras, o vendedor é desordeiro, é desorganizado, é disperso. Sem reconhecimento, não tem lealdade, não tem liderança genuína. As pessoas adoram o... Todo ser humano tem o desejo de ser reconhecido. Isso é o William James, se eu não me engano. E aí, resultado, em vendas, eu fiz até... Posso contar piada da Dilma? Vamos lá, velho. Posso? Oxa, deve. Dizem que quando a Dilma morre, chega no céu, e aí o São Pedro está lá com um tablet celestial, porque ele está agora... Só entra no céu quem teve resultado. E ele diz assim, Dilma, temos uma vaga, e nós vamos ter que analisar agora a meritocracia, para ver se a senhora tem direito de entrar no céu. Ela fica meio preocupada, quando chega a notícia, que neste exato momento, morre o Papa. O Papa chega no céu, e a Dilma fala, agora eu perdi, né? Tem uma vaga, e contra o Papa não tem jeito. Mas o São Pedro explica para o Papa, e o Papa fica ali na dele, rezando um pouco mais e tal. Aí o resultado chega. O sistema de automação de vendas do céu, chega à conclusão. Quem entra é a Dilma. O Papa fica indignado. Como assim? Uma vaga? Deve ser minha. Eu fui o homem santo. Levei a palavra de Deus em todos os cantos. Não é possível. E a Dilma fica na dela ali, e o São Pedro explica. O Papa, agora a meritocracia, como eu te expliquei, só entra no céu quem teve resultado. Aqui diz que o senhor rezou realmente milhares de missas, mas na maioria das missas que o senhor rezava, as pessoas dormiam. Mas enquanto essa senhora governava o Brasil, a maioria das pessoas rezava. Portanto, quem é? É ela, né? Então, minha gente, é resultado. A piada é bem acalhar, né? É verdade. Bem atual. Outro dia eu fiz um castelinho de areia, quando ele veio me mostrar, veio a onda. E aí, destruiu o castelinho sem que eu visse. Ele, papai! Falei, filho, foi a Dilma. Vamos em frente, gente. Com crise sem crise. Você ia falar de sucesso em vendas. Eu ia falar de sucesso em vendas. Foi o primeirão, né? Primeiraço. Foi o primeiraço, né? Primeiraço. 80% das minhas palestras são em cima desse livro. Claro, porque o outro é muito recente, embora no último ano eu tenha feito muito sobre o Redbook, e Inteligência em Vendas para um público mais direcionado, para líderes, gerentes de vendas e tal. Marcelo, a gente está chegando no final. Eu falo demais. Dá uma mensagem aí para o povo com relação à crise, dá uma injeção na veia aí com relação ao que se pode fazer hoje em termos de treinamento de vendas para que as pessoas parem de chorar e comecem a ver as oportunidades. Eu entendi muito bem, aliás, gostei muito da tua observação. Crise é crise, oportunidade é oportunidade. Como é que você fala um pouco sobre isso? Bom, primeiro eu defendo, vivo da educação empresarial há 15 anos, trabalho treinando, sou vendedor, sei o que é acordar desempregado, tenho que trabalhar por comissão e resultado. Então, me sinto muito na pele de você que é empresário, empreendedor, e que está nesse momento da crise. Para resolver, é preciso tirar o S da crise. É o jargão do CRI. CRI o quê? CRI mercados novos, CRI uma competência diferente na sua equipe, CRI comunicação melhor, mude o argumento, renove os produtos, arruma a mesa, que seja. Se você não tem dinheiro para investir em um bom treinamento de vendas, busque soluções mais acessíveis. Eu, por exemplo, sou um cara que me remodelei na crise. Eu fui para o mundo online agora. Então, eu tenho duas frentes, uma mais objetiva, que é o vender mais em sete dias, que eu convido a todos. Entra no meu site, marceloortega.com.br. Eu trouxe até o folhetinho aí. Eu vi o folhetinho aqui. É incrível. Não dá para ver, mas... Não vai dar para ver. É uma crise grande aqui. E acelera o negócio a mente sozinha em sete dias. marceloortega.com.br barra sete dias. São 14 videoaulas, uma de manhã, uma de tarde, para você que convive com a dificuldade de aumentar a quantidade de clientes, renovar, fazer vendas cruzadas, mix de produtos, enfim. É um universo de conteúdo muito legal. E agora o canal na Udemy.com, que é o meu novo curso Vender Mais e Melhor. Enfim, eu estou diversificando. Eu estou criando coisas novas para ajudar você a ter mais produtividade em vendas. Você tirou o S da crise. Tira o S da crise. Motive-se e tenha um senso de urgência em renovar as suas ideias, porque não vendemos como há dez anos atrás. Esta é mais uma crise, não é uma marolinha. Se Deus quiser, a gente aprende com os nossos erros. e a gente transforma. Você, vendedor, que cria empregos, aumenta os resultados desse Brasilzão, de fato, acelera. Acelera, porque você precisa ser mais e melhor. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo Atega. Visite o site dele, vocês vão ter muita informação importante lá. E até o nosso próximo programa. Fui Vem Sol. Fui Vem Sol. Fui Vem Sol. Fui Vem Sol. Obrigado.